Atenção! Tambaqui em sétimo, que bom, oitavo, pisar a seta dos quinhentos, em final de oculto, frene para fora, Corito por dentro, emparelhado, Priti Pupit, vai ser chegando, mais próximo em terceiro, Fatamano, corre em quarto, Sormuquim em quinto, vamos para Dubai, em sexto, Corno na curva, chegada, entram pela reta final, Corito por dentro, oculto, frene para fora, estão emparelhados, Fatamano, lançado por dentro, corre em terceiro, Priti Pupit, aberto, corre em quarto, avançando com boa ação, pisaram os quatrocentos, vão parando de dentro, e lá por dentro vai avançando o quatro, Fatamani, cá por fora, Priti Pupit, Assistiu a briga de graça, vai tentando e já vai tomando a ponta, vai livrando cabeça, pescoço, levantagem, Fatamano por dentro, corre em segundo, avança por dentro, entenda a primeira, Priti Pupit por fora, Fatamano por dentro, cabeça com cabeça, Priti Pupit tem cabeça, levantagem, Fatamani em segundo, Priti Pupit, Fatamano cruza a faixa final, agora vou ficar em cima do muro, entre Fatamano por dentro e Priti Pupit por fora, é bom aguardar, depois fomos para Dubai, Tambaqui, Okutu, Frenny, Sormuquim, Que bom e Corito, dois erros seguidos, não aguento, vamos aguardar, entre Fatamano por dentro, e Priti Pupit por fora.